Música Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos de volta com 1 vs 5 É isso mesmo, vocês tanto pediram pra eu voltar com os vídeos no canal e eu estou voltando essa semana Ontem já saiu o vídeo, hoje 1 vs 5, vídeo todo dia da semana, beleza? De segunda a sexta Então se você perdeu o timing do canal, já aproveita e se inscreve aí, deixa o like já nesse nosso 1 vs 5, vai ser muito bom O convidado do dia é o Sheen e ele vai enfrentar 5 bronzes que estão aí com o Ezreal, estão de Yasu, Leona, Karma e Nara Como é a segunda temporada, algumas coisas mudaram e eu já quero explicar as regras pra vocês, beleza? As regras pra vitória continuam as mesmas, para o Sheen vencer ele precisa eliminar os 5 bronzes ou destruir o Nexus pela rota do meio Para os bronzes vencerem, eles precisam eliminar o Sheen ou destruir o Nexus pela rota do meio também Grande ponto e grande diferença nessa segunda temporada Os bronzes só podem dar recal a partir dos 7 minutos de jogo Então eles não podem cometer erro e ficar com pouca vida antes dos 7 minutos, pois eles não podem dar recal Tiveram 3 bans, 2 pro lado do Sheen e 1 pro lado dos bronzes Os bronzes baniram Swain, enquanto o Sheen baniu Morgana e Blitzcrank Então campeões que não poderiam aparecer aqui nesse nosso 1 vs 5 E o principal ponto é a premiação, é isso mesmo, agora tem premiação tanto pro convidado quanto para os bronzes, certo? O convidado Sheen tá disputando 50 reais caso ele vença essa parte dos bronzes Lembrando, a premiação tende a aumentar, então se contra os pratas vai aumentar, contra os ouros vai aumentar, só que ele precisa vencer E para os bronzes, o bronze que der o last hit, o bronze que der o último ataque vai levar para casa uma skin da sua escolha de 1350 Fechou? Então essas são as premiações Os dois times, entre aspas, porque o Sheen tá sozinho, já estão prontos, a primeira onda de minions já veio E o Sheen agora vai sofrer bastante Não se esquece que você é novo aqui também, me siga lá no Instagram Para poder participar de tudo isso, beleza? Instagram.com.br Se você é bronze ou de qualquer outro ela e quer participar do 1 vs 5 Fica ligado que você pode participar e ganhar uma skin também, caso você vença o 1 vs 5 O Sheen veio de Zerath aqui, eu acho uma escolha bem estranha O Zerath, tudo bem, ele tem um range legal para ficar farmando Ele é mais seguro do que a maioria dos campeões Então ele carrega bem a habilidade e acerta os campeões de longe Grande ponto é que o Sheen vai ter level na frente, como todo 1 vs 5 ele sempre O cara que tá sozinho sempre vai ter o nível à frente dos bronzes Então vamos ver como ele vai utilizar as mecânicas do Zerath, a distância que o Zerath tem Com o dano que ele vai ter à longa distância para eliminar os bronzes Então ainda 2 para 3 minutos de jogo Muito cedo, o Sheen veio de pulverizador de tropas, como vocês puderam ver Principalmente para farmar esse minion canhão E para ele poder ter um pouco mais de ouro Debaixo da torre é muito complicado para o Sheen conseguir farmar Ainda mais para o seu Zerath com 5 jogadores ali Dando poke, dando zone em cima dele O fato de ter premiação para o bronze que dá o last hit Acrediteu que força os bronzes a jogarem com esses campeões mais carries Para tentarem dar o last hit e aí ganhar a premiação É só um bronze que vence, é quem conseguir eliminar o Sheen É quem dá o último ataque Então a situação do jogo muda completamente com a premiação também É isso que eu estou ansioso para ver Lembrando que é a segunda temporada Então todo mundo que participou da primeira temporada no ano passado Tem chances de novo Então vou convidar de novo todos que já participaram BRTT, Yoda, Hakim, etc E se vocês têm alguma ideia de outra pessoa que vocês querem ver participando Deixem aí nos comentários também, por favor Sheen vai abusando da distância Level 4, bronzes nível 2 Brando já tem suas 3 habilidades Tem a Tor do Arta, ele consegue ir muito longe E a sua, essa parede atrasada para parar uma habilidade que você não consegue parar Pulverizador de tropas no Minion ali da frente Já que o Sheen viu que não ia conseguir farmar Um de vida, ó A Karma tomou dano da torre Lembrando, eles não podem dar recal Acerta o Sheen, mas não tem tanto dano assim para incomodar Track Ninja ali com o seu Ezreal Fica meio que na frente Tentando causar um pouco de dano com o seu Ezreal Ótimo pulverizador de novo do Sheen Para finalizar ali o Minion Canhão Agora sim a parede para o Cometa Principalmente ali do Sheen que está chegando Ele já pega a level 5 Os bronzes vão dando um espaço para ele Farma os dois da frente Ele está de Flash e Fantasma E veio de Cometa Olha o Fon SS Fon Trab Fon Beleza, esse aí deve ser pouco fã do Yoda Três Sentinelas ali do lado Lembrando que eles não podem sair dessa rota do meio Trabalho da rota do meio É muito bem feito ali pelos Minions De empurrar Sheen vai só esperando Vai ficando mais seguro o Sheen Por ter mais vida, mais atributos Ainda mais a level 5 Karma foi na linha de frente Tomou dano para a torre Tenta jogar ali suas habilidades lá atrás Até dá um zone, força com que o Sheen recue E com isso ele perde algum dos Minions Ele vai carregando mais habilidade É para cima do Holomor XD ali A Karma tem pouca vida Lembrando, não pode dar recal 5 minutos e 30 Então ainda é um timing onde ela não pode voltar para a base Level 6 para o Sheen Eu acho que ele tinha que tentar abusar Tentar eliminar essa cara Opa, acertou o Ezreal Usou seu combo O Ezreal tinha um escudo Acabou sendo protegido O Sheen não tem mais tanta mana assim Level 3 para os Bronzes Que ainda não podem dar recal 5 minutos e 50 O convidado, o Challenger aí Participante também tem que ficar ligado nisso Já que eles não podem dar recal Tentar um all-in antes Tirar o máximo da vida possível Antes dos Bronzes conseguirem recuperar Karma foi na frente Acabou errando Skill Shot nunca foi o forte Mesmo dos players que jogam no Elo Bronze Que a gente vê pelo menos vão versus 5 Não é nada de desumilde tixinha Quem achou desumilde digita 1 Ele está focando a Karma E focando bem A Karma está de Flash e Incendiar Ela não tem curar 6 minutos O Sheen se acertar mais uma Pode tentar um all-in em cima dessa Karma Não Quem vai dar recal é o Sheen Lembrando, é só os Bronzes que não podem dar recal O Sheen pode dar recal Sem problemas a hora que ele quiser O Ezreal tentou parar ali Tentou cancelar 6 minutos e 40 O Sheen ainda não recuou Pulverizador no minion da frente Vai farmando Vai esperando o time certo ali Utiliza suas habilidades E agora sim, pelo que parece, o Sheen vai dar recal? Não Ô Yasu, essa habilidade você não consegue parar O Yasu Meu amor Acertou o Ezreal Vai ultar? Tem mana? Não tem mana pra ultar, né? O Sheen Tem mana pra ultar Sem de mana Ele tem Ele tem até mana pra ultar Mas Preferiu não ultar O Sheen vai pra base Os Bronzes vão empurrar E a partir de agora Os Bronzes também podem ir pra base E é por isso que É hora de morfar Os 5 Estão correndo O Sheen vai voltando da sua base aí Com um capítulo perdido Poção com refil E uma carga do Pulverizador de tropas O capítulo perdido vai dar um sustain de mana pra ele interessante Pra ele poder spamar essas habilidades Não tem mais o Pulverizador Acabaram com o Pulverizador do Sheen aí então Ele teve que usar nesse começo de jogo principalmente Pra poder farmar Farmou 41 Até farmou bem O Yasu 26 O Yasu fez um bom trabalho E os Bronzes estão voltando da base também Ezreal não tem tanto item assim O Yasu com uma picareta A Leona fazendo resistência A Karma fazendo mana Estranho Mas tá fazendo mana Enquanto o NAR Fazendo também um pouco de dano Aí Pra ele Pra esse NAR O SS Fontabre vai pra cima Ele tem que tomar cuidado O Sheen tá 7 Ele 4 Né Então Mesmo que ele acerte o Furacão Mesmo que ele consiga encaixar o seu combo O Sheen É Ele vai acertar Né O Atordoar E todo Combo do Zerf Nossa Olha o dano Olha o dano Metade da vida do SS Fontabre ali O Sheen acaba Perdendo esses dois minions Mais pra parte de trás Vai mirando No Ezreal Principalmente Já consegue tirar metade da vida Do Ezreal também A parede do Yasu Num time não muito bom O Sheen vai carregando E lá atrás Acerta de novo O Yasu Ainda consegue acertar os minions Level 8 Pro Sheen Farmando Vai segurando os minions Aqui atrás Quase Tentou O Atordoar ali em cima do Ezreal Mas não acertou O Poke agora vai começando a machucar um pouco mais Já que os bronzes voltaram com itens Então não é tão fácil assim pro Sheen Mesmo tendo Sua poção com refil ali pra utilizar Acerta o Yasu novamente Metade da vida pro Yasu Mas o Sheen não consegue passar muito disso E os bronzes vão abusando bastante Pra tentar acabar com essa torre A parede do Yasu foi torta Mas a torre vai ao chão Primeira torre do jogo Na mão dos bronzes Bom e importante pra eles Além do espaço do mapa que eles vão avançar Eles conseguem um ouro Global Aí um ouro pra todo mundo Sheen vai tentar destruir a sentinela Não, não conseguiu destruir Muitos pings aí Por conta dessas sentinelas pelo lado Sheen carrega de novo Em cima do Ezreal Acerta Vai ultar? Não Sheen ainda não tentou ser útil Ainda não tentou Finalizar alguém de novo Vai ficar no Ezreal Ezreal não tem vida É agora Agora pode ser o momento Se o Sheen tiver Ali O espaço Tentar ultar em cima desse Ezreal Acertou muito bem Os minions lá atrás O atordoar em cima do Yasu Todo o combo Do Sheen Tirou metade da vida do Yasu E voltar Agora sim Foi lá no Ezreal O Ezreal vai tomando bastante dano Tem mais um tiro É no Ezreal Vem o Cometa E não é suficiente Mas eu saio O Flash Que jogada do Sheen Os Bronzes não conseguem A Leona foi pra debaixo da torre Ele vai tomando incendiado Exaustão E o Storm God Debaixo da torre Pega E finaliza O Sheen Storm God Com a sua Leona Flash Foi agressivo E a exaustão Foi o suficiente Pra garantir o abate Sheen já sai do jogo E eu vou tentar conversar com ele agora Pra saber qual a ideia desse pick E o que aconteceu Bom galera Vamos falar com o Sheen Agora Saber um pouco mais Desse pick de Zerf E de como ele pretendia Finalizar esse 1x5 Sheen Primeiramente Obrigado por ter participado Espero que você tenha se divertido Já quero engatar com uma pergunta Por que você escolheu O Zerf? Eu escolhi o Zerf Porque Na minha opinião Você só ganha Se tiver um Champion Que seja um Porque como outros times Vão ter 10 Summerspells Se você for com melee Alguma coisa assim Você não consegue nem farmar Na hora de matar alguém Você vai tomar um monte de exaustos Um monte de coisa Vai tomar chance Você vai morrer Então na minha cabeça Tinha que ser um Champion Assim Ziggs Vhagar Justo Que eu achei que Se eu conseguisse Der bastante pouco Que matar um de cada vez Assim Eu ia conseguir ganhar Sem tomar auline Boa E que Ali Você pegou Você pegou level Lógico Na frente e tudo mais Isso é bem tranquilo E aí você teve que gastar um Flash Pra matar o Exil Lá atrás Só que não sei Acho que você não esperava também O Flash da Leona Exaustos E eles vêm pra debaixo da torre Pra te matar É que eles não estão prestando atenção Assim Já que estava muito longe E tal Aí eu achei Pô Vou dar um Flashzinho ali Pegar uma Killzinha Aí fico jogando passivo Cinco minutos Até voltar o Flash Pra não morrer e tal Só que na hora que eu Flashei Instantaneamente A Leona e o Yasuo Viraram já O Yasuo errou o Tornado Mas a Leona deu Flash E ali Já era É complicado Jogar contra cinco Chine Seguinte Cara O tempo é seu Se você quiser falar Mais alguma coisa Divulgar alguma parada sua Ficar à vontade Beleza Fala com a galera aí Aproveita Eu queria agradecer aí Todo mundo Do seu canal aí E você também Por me dar essa oportunidade De jogar Pessoal que curte assim Que gostou do vídeo também Deixa o like E se quiser me seguir No Twitter Que é a rede social Que eu mais uso Também Chinemon14 Meu Twitter Quem quiser aí Tá convidado Show Eu vou colocar o link Do seu Twitter Na descrição Então a galera Que quiser conhecer mais O trabalho aí do Chine E seguir Que ainda não conhece Que acho difícil Só seguir lá e apertar Na descrição Que vai estar o seu link Chine De novo Muito, muito obrigado Então é isso galera O Chine não venceu Tava tendo uns probleminhas Com a voz dele ali Cortando um pouquinho Mas deu pra entender Claramente Tudo que ele queria Com esse Zerf Espero muito que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar o like Aqui no canal Se inscrever Que é muito importante É que eu estou voltando Com os vídeos agora No canal Beleza Me siga lá no Instagram Como eu disse no começo do vídeo Também Por favor Todas as minhas redes sociais Estarão na descrição Também Beleza Muito obrigado Storm God venceu Vai receber a sua skin E o Chine Ficou sem a sua grana Quem sabe no próximo O convidado não vem Então se inscreve aí Porque está tendo vídeo De segunda a sexta Muito obrigado Boa noite Boa tarde Ou bom dia Até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau